Será que essa galera tá pensando que eu vou toda semana para Urubici? Fala pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Edilson e esse é o canal Motostrada. No episódio de hoje, nós vamos mostrar o último passeio na cidade de Urubici. Nós passamos alguns dias visitando os pontos turísticos de Urubici. E no vídeo de hoje, nós vamos mostrar como foi esse último passeio na Cachoeira Papua e na Cachoeira Mundo Novo. Se você ainda não é inscrito, quero te convidar agora pra você apertar o botãozinho aí do se inscrever e fazer parte dessa nossa comunidade aqui no YouTube. Quero convidar você também a seguir a nossa conta no Instagram. É só você pesquisar por Motostrada. Quero te convidar também a deixar nos comentários se você já foi visitar Urubici, se você já esteve na Cachoeira Papua e no Mundo Novo. E também, se você puder, escreve aí o que você achou desses lugares. O objetivo do vídeo de hoje é mostrar pra ti que não conhece e tirar as suas próprias conclusões se vale a pena ir até esses lugares. Então, você já sabe. Depois da vinheta, bora pro vídeo. Galera, estamos indo agora na Cascata do Papua. É 1,6 km essa estradinha de pedra aí. E vamos ver qual é que é. Mas como eu já tô quase de partida pra voltar pra minha humilde residência, eu... Olha, pegou o primeiro aqui. Eu já tô com os baús laterais ali, ó. E aí ele pesa bastante, né? Os dois. Tô bem pesadinho, bem na mãe. Ah, mas deve ser bonito aqui. Começa a andar assim, subir, 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 subir. Se tem uma coisa que nós fizemos com essa moto nessas férias é botar na sala de chão. Aí os caras falam, ah, o que é CB500X não dá pra andar na sala de chão, que não é muito boa. Ela pode até não ser muito boa, mas que vai, vai. Como qualquer outro iria aqui, né? Uma BIS, uma Harley Davidson, uma CBR meu. Vamos embora. Não, e tem uma trilha que vai lá embaixo. Parque de turismo, cachoeira, papo. Vou até desligar aqui, galera, porque agora tem a parte ruim. O faz-me errar. No caso, eles, né? O parque turístico, onde se encontra a cachoeira Papoã, fica a 10 quilômetros da cidade de Urubici e menos de 3 quilômetros de estrada de chão passando pela cachoeira Avencal. O lugar é atrativo e moderno, e planejado com excelente estrutura, toda adaptada para acessibilidade. Há passarelas de um pouco mais de 300 metros de extensão, que terminam em uma plataforma, o mirante de vidro, que é perfeito para contemplar a paisagem incrível. A plataforma fica às margens de um precipício de cerca de 120 metros de altura, e de onde se vistam as duas quedas d'águas belíssimas. Tudo é muito bem cuidado e integrado à natureza, e pela trilha há várias placas informando sobre a flora local. O parque funciona todos os dias, das 8 às 18, e o ingresso custa R$ 20,00 por pessoa. Valor de janeiro de 2022. Aqui é a cachoeira Papoã, galera. Aqui a Karine já está apreciando o lugar. Mas que lugar, hein? Suspenso. Nossa, dá um medinho de ficar aqui. Dá. Muito legal. Tem duas, né? Estrutura muito bonita aqui. Que medo, né? Eu quero aproveitar esse vídeo e deixar um abraço muito especial para um casal de amigos aqui de Caxias do Sul. O Silvio e a Rose. Eles têm um café na Avenida Rio Branco, o Café Del Tempero. Eles são uns queridos parceiros mesmo. O Silvio tem uma CB300. E já estamos combinando de fazer um passeio no próximo domingo. Um forte abraço para vocês, casal. Galera, estamos indo agora na Cascata Novo Mundo. Errou! Se essa ponte vai aguentar, nós. Aguentou. Cascata Novo Mundo, lá vamos nós. 5,6. 5,40, para ser mais exato. É o famoso 20 para as 6 agora. 20 para as 18. Caminhos aleatórios com Carine e Edilson Moto Estrada. Edilson e Carine. Só trecho louco. Estrada de chão, pedra, buraco e barro. Vida louca. Nosso canal. Ouça. Vou fazer um vídeo de cada lugar que a gente foi. Vai dar uns 20 vídeos, hein? Bom, lugar bonito assim tem que vir, não é? Não é? Não é? É aqui mesmo. Reserva a natureza. Confira o fechamento do seu carro. Porque acho que é até aqui. Vamos parar por aqui, então. Vamos fazer que nem ontem, né? Vamos estar lá, ó. Ali, ó. Vamos achar uma pedra legal, vamos lá. Uma pedra legal, vamos botar o pezinho. Daqui a gente segue a pé, galera. Carine já tá lá. Tem esse riozinho aí que acompanha. Deixa uma mutuca ali. E agora vamos pegar uma trilha aqui pra ir até a cascata Novo Mundo. Vamos lá. Essa aqui tem uma trilha de boa. Mas a trilha de ontem era punk, hein? A de ontem era complicada. Passarela das avencas. Voltando, se a mulher chamou, tem que descer. cena de filme. Aqui o Rambo tava fugindo, no Rambo 2. E aqueles chineses lá, coreanos, vietnamitas, estavam correndo atrás dele. E aí ele passou por aqui e sumiu aqui. Olha a água que desce aí, galera. Encheu a pia ali. E aí tem a santa ali. Meio lisa aqui, mas... Não deu a pena pra passar. Pra conhecer ali. A gente me explora de tudo, né? A gente pode ir, a gente vai. A Karine achou um recurso novo de celular que ela não sabia. Então ela tá favorável. Vamos ver a explicação dela. Outro parceirão que eu quero mandar um abraço é um inscrito aqui do canal que até já me presenteou quando nos encontramos em Canoas no ano passado. É o Ayrton de Sapucaia do Sul. Ele é conhecido na região do Vale dos Sinos como Prateado de Sapucaia. Um abração pra ti, Prateado. O Prateado tem uma phaser branca que ele carinhosamente chama de Branca de Neve. Eu devia ser contratado pela parte de turismo do Irubici porque tô divulgando tudo aqui, tô mostrando tudo, né? Então se você quer saber se vale a pena olha que legal esse prazer. Se vale a pena vir pra cá assista o vídeo aí acompanha os outros vídeos e aí você vê. Ah, mas é legal, hein? Ah, mas valeu a pena vir aqui. Caraca! Que massa! E esse aqui? Que massa! É legal, hein? Oh, meu Deus! É legal, né? Que massa! Que massa! Que massa! Que massa! vai o mais próximo possível pra vocês terem uma noção cachoeira show de bola lugar top legal mesmo pra caramba e agora o cachorro carinho gostou ela tá aqui do meu lado tá aqui atrás de mim ela gostou ali tem uma moça ali olha carinho tem uma guria lá aqui parecido contigo tem uma guria ali a carinha tá aqui comigo oi pedindo carona pra onde vai vai pra cidade então sobe aí que eu te levo junto vou dar uma caramba pra essa moça aí carinho dá um espacinho pra ela aí só um pouquinho chega mais pra frente carinho que tu consegue vamos em três aqui a moça não conseguiu subir com os baús aqui ela não conseguiu subir isso aqui é firme ali na madeira sobe aí que dona carinha agora sabe aí que vai dar tudo certo ela não tem como subir galera se eu não descer por causa dos baús ela tem que sentar ali daí agora ela vai lá pra trás olha como a perna fica bem pertinho do baú aqui agora nós agora nós sobe simbora oi? pode que se divide não acho que não sei se ele não faz a volta aqui mesmo depois ele passa de volta pra cá tem outra pontezinha lá ficou tão escuro que a gente vai aproveita tanto que tem que ligar até os farais quando a gente sai dos passeios já ficou noite aí o pessoal ah não gosto de viajar à noite nós também não gostamos mas é que nós gostamos muito dos passeios quando a gente vê por que que tá estranho? tá ficando ruim as fotos? claro, tá escuro ah, nós conhecemos ali a Márcia Márcia, se você estiver assistindo esse vídeo você é uma querida Márcia obrigado pelas dicas a Márcia é uma fotógrafa aí, deu umas dicas pra Karim amor, viu que o riozinho passa de volta? agora ele vem pro outro lado de novo então, Márcia, você é uma querida a Márcia é uma fotógrafa aí profissional e é maravilhosa de Karim não sei se vocês estão ouvindo aí não acho que sim mas a gente vai falar depois vou editar esse vídeo aí vou colocar um áudio se não estiver muito claro vou citar o nome dela aí porque ela foi muito atenciosa conosco ah, eu insto dela também porque ela a gente não tirou nenhuma foto, né amor? por que que a gente assim esquece de tirar foto? mas eu vou achar uma foto dela bem legal e aí vou vou colocar a foto dela no vídeo a gente conheceu ela ali na Cascata Papua que vai pra lá e aqui é do Avencal fecharam a porteira nos deixaram presos é, porteira sim não acredito uma coisa dessa ah, uns perrengues galera que eu vou te contar um negócio nesse aí que loucura olha o que aconteceu aí com nós olha os perrengues a gente demorou tanto na Cascata que o pessoal acabou quero ver que ele não conseguiu fechar depois isso é difícil acho que eu vou ter que ir ali e fechar pra ela vamos ver se ela vai conseguir ó, fecha você pro lado de cá que é melhor senão tu vai ficar preso aí ai minha nossa ela ia se trancar pro lado de dentro coloca embaixo primeiro embaixo calça embaixo primeiro e agora vai puxando que tu consegue botar não, vou ter que ir lá peraí peraí que eu vou ir as vezes tem dessa né galera ficamos trancados dentro da ai, bati o teu pé nossa senhora será que não vai cair essa moto aí? não vamos lá esse é o perrengue da porteira você ia ficar pro lado de dentro perfeito tá, vamos lá deixa eu te ajudar ou se não vem você aqui é esse aqui que tava trancando vem uma porteirinha ali e a gente foi demorou um pouquinho demais tomara que não tem mais nenhuma né nossa quantas vezes a gente subiu hoje nessa moto e desceu ah, daí isso depois a gente limpa foi agora eu tive que erguer bem a perna porque eu fiquei num lugar bem baixo ali olha lá a pessoa lá na perna lá reta aham tá cuidando nossa isso é igual aqueles que ontem saíram atrás de nós não vem nenhum até agora olha a porteira dele já tá fechada também hoje tá mais tarde que ontem porque ontem tocaram nós daí era esse horário também e não deixaram de subir hoje a gente subiu e ficou lá e aí opa trocou viu um porteiro ali a verdade eu buzinei sem querer mas aí pra não perder uma buzinada né galera e o mais incrível previsão de chuva terça e quarta choveu? não choveu a noite de madrugada e nós não pegamos uma gota de chuva até agora amém nós somos uns abençoados Deus tem compaixão acho que Deus ama os loucos também né porque a gente é meio louco né com certeza ele ama todos né mas os loucos ele deve de amar sim e pensei isso aí eu vou ter que dar uma atenção especial porque senão é tem o protetor dos bêbados né protetor dos loucos também galera nós vamos ficando por aqui nesse vídeo se você não é inscrito meu irmão o que você tá fazendo que você já não foi aí inscrever inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo desses doidos aí se você já é inscrito curte aí se você gostou do vídeo comenta pergunta pergunta aí ó eu queria saber tal coisa aí de Urubici desses lugares que vocês foram deixa ah é exatamente a Karine vai soprando aqui no meu ouvido o roteiro e eu vou falando deixa sugestões ó você tem que conhecer tal lugar vai ficar legal você vai gostar vai ficar um vídeo legal então deixa sugestões de onde vocês acham que a gente deveria ir conhecer não muito longe porque a gente não né quem sabe se um monte de galera que tá assistindo esse vídeo aí todo mundo se inscrever e curtir aí o YouTube começa a entregar nossos vídeos aí começa a pagar o nosso trabalho mas então ah comenta aí deixa perguntas deixa sugestões ah fala aí o que você achou do vídeo reclama se você não tá gostando de alguma coisa quiser dar dislike também tá liberado porque a gente tem que aprender que o dislike aqui é porque a gente precisa melhorar ah é vou deixar um dislike aqui cara opa eu vi você e tio eu tive que abrir um pouquinho pra entrar cozinei meio atrasado pra ele mas tá valendo é se você dá dislike eu não vou dar dislike por causa disso não gostei de tal coisa então beleza a gente entende é importante a gente saber também exatamente pro canal crescer é isso aí pessoal daqui a pouquinho a gente vai chegar na pousada daqui nove minutos não é oito ponto dois quilômetros e aí a gente mostra como é que a pousada aqui tá chegando um abraço a todos fui